Nós hoje não conseguimos fazer um bom jogo. Cometemos diversas falhas técnicas que não são habituais no ataque da nossa equipa, mas conseguimos o objetivo que era ganhar. Esperemos continuar a trabalhar para melhorar esta qualidade do jogo ao nível do espetáculo desportivo, porque para nós também é muito importante, não é só a vitória, é muito importante. E queria também dar os parabéns à equipa da Juveliz, porque se bateu de uma forma diferente do que se tem batido nos últimos jogos aqui. Hoje estava quase uma verdadeira Juveliz, a Juveliz que nos tem habituado a jogar foi extremamente competitiva, extremamente combativa. Com certeza com trabalho e com calma elas vão superar o mau momento que estão a atravessar. Queria deixar esta palavra para eles, porque foram uns adversários leais, muito leais. Aquilo que eu disse, portanto, àquilo a que estamos habituados. Foi um jogo disputado, foi um jogo que ficou marcado por uma diferença de marcada logo na primeira parte, onde saímos um pouco em desvantagem no intervalo. A fruto de algum rigor da arbitragem, onde tivemos muito tempo a jogar a inferioridade numérica, não nos conseguimos adaptar no ataque e fez com que sofréssemos alguns contra-ataques e tenha resultado numa diferença avultada no marcador na primeira parte. Não conseguimos inverter este papel, o Maia tem excelentes executantes, que tiveram a 100% e acabaram por ter muito bom êxito e resolveram muito bem os nossos problemas. Obrigado. 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 Obrigado.